Oi gente, como vocês estão? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Samira e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre hidratação. Bom, para fazer essa hidratação eu vou usar primeiramente um potão da marca Scala, que é o argila branca. Nesse produto aqui, além da argila branca, que é o componente principal, ainda tem o óleo de jasmin. Esse produto é indicado principalmente para hidratação, na composição não tem nada de origem animal, é um produto 100% vegano e também é liberado. Aqui vem 1kg de produto, então é bastante produto e eu paguei mais ou menos 8 reais aqui na minha cidade. Então é um produtinho super acessível. Hoje eu vou usar como creme de tratamento, né, para fazer essa hidratação do meu cabelo, mas ele também pode ser usado como co-wash e também como pré-shampoo. E para potencializar ainda mais essa hidratação com o argila branca, eu vou usar um óleo, que é esse óleo aqui, é um óleo de rícino, que chama Dr. Rícino, é da linha Novex, da Embeleze. Esse óleo aqui também diz que hidrata e nutre o cabelo. Eu comprei para fazer uma umectação no meu cabelo, para fazer uma umectação noturna principalmente, porém eu achei que ele não espalha muito bem no cabelo, ele é um pouquinho mais grosso. E para espalhar somente ele no cabelo, eu achei que não deu muito certo para o meu tipo de cabelo. Então eu comecei a usar misturando com máscara de tratamento. E é exatamente isso que eu vou fazer aqui hoje, unir esses dois produtos. Ah, esqueci de falar o preço do Dr. Rícino. Eu paguei mais ou menos R$21,00, R$22,00 nele, eu não lembro exatamente quanto foi, mas foi na faixa desse preço. Então agora eu vou mostrar para vocês como eu fiz essa misturinha e passei no meu cabelo. Bom, usando o creme argila branca Dona Scala, eu peguei um potinho e separei uma quantidade que eu achei que era suficiente para o meu cabelo. E pinguei aqui algumas gotas, uma quantidade pequena, do óleo de rícino da Embeleze. Depois eu só misturei tudo para ficar bem homogêneo. E comecei a fazer a aplicação no meu cabelo. O meu cabelo já estava lavado, eu tirei um pouco do excesso de água, porque assim fica melhor para o cabelo receber o produto, receber a hidratação. Então, dividi o cabelo em algumas mechas e comecei a passar essa misturinha. Coloquei bastante produto, eu não economizei ali e assim eu fui enluvando bem, mecha por mecha. Depois eu repeti esse mesmo processo no restante do meu cabelo. Mecha por mecha, passando a misturinha e enluvando bem. Depois que eu terminei de passar todo o produto no meu cabelo, eu peguei uma touquinha de banho de plástico mesmo, uma touquinha comum, e coloquei no meu cabelo. Se você preferir, se você quiser potencializar ainda mais, aqui na embalagem do argila branca, diz que pode ficar com uma touca térmica por 15 minutos. Então, se você preferir achar que seu cabelo tem essa necessidade, você pode estender o prazo com o produto no cabelo. No meu caso, eu vou deixar 5 minutos. Aqui diz para deixar 3, mas como eu coloquei aqui um óleo a mais, eu vou deixar 5 minutos no meu cabelo. Quando passou esse tempo, eu fui enxaguar no meu cabelo, enxaguei normalmente. E para finalizar o meu cabelo, o que eu fiz? Eu usei esse produto aqui, que é da marca Neutrox. É um creme multifuncional também. Ele pode ser usado como condicionador, como creme de tratamento... Tratamento. Como creme de tratamento e também como creme para pentear. E é nessa função de creme para pentear que eu apliquei no meu cabelo. Lembrando que ele é indicado para hidratação também. Então, eu já usei de propósito aqui para seguir essa linha da hidratação. Esse creme aqui é um complexo de frutas, então tem várias frutas aqui. Tem abacate, manga, tem cacau. Também tem vitaminas e tem argã. Lembrando que ele é liberado e também vegano. Eu comprei esse creme da Neutrox na farmácia. Foi em torno de R$20,00 também. Acho que um pouquinho mais. Eu vou colocar o valor exato aqui para vocês. Então, também é um produto acessível. Então, eu finalizei o meu cabelo. Eu vou mostrar aqui um pouco para vocês. Mas essa finalização completa está lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue no Instagram, já aproveita e vai lá. É arroba Samira Shedid. E após o cabelo finalizado, é com esse resultado que eu estou aqui. Eu estou sentindo o meu cabelo bem macio com esse toque mesmo de hidratação. E eu acredito que usar um óleo, que é um óleo um pouco mais denso, um pouco mais concentrado, que é o óleo de rícino, deu uma equilibrada nessa hidratação. Então, eu encontrei uma forma de usar esse óleo que estava pesando no meu cabelo, misturando com os produtos de hidratação. E vocês? Quais misturinhas vocês gostam de fazer no cabelo de vocês? Com creme, com óleos ou até com misturinhas caseiras? Deixa aqui nos comentários para eu saber quais misturinhas vocês fazem. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo se você gostou, se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.